O vice-primeiro-ministro vietnamita Van Jin Hu se reuniu com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Depois, no Palácio do Itamaraty, Brasil e Vietnã assinaram uma série de acordos. Os países se comprometeram a estabelecer e explorar serviços aéreos entre os territórios. O Ministério da Agricultura brasileiro e o Ministério da Agricultura vietnamita também assinaram acordos com o objetivo de facilitar as relações comerciais e aumentar a cooperação entre cientistas e instituições de pesquisa. As relações comerciais entre Brasil e Vietnã têm se intensificado nos últimos anos. Em 2001, as relações bilaterais movimentaram 29 milhões de dólares. Já no ano passado, este valor chegou a 3 bilhões e 900 milhões de dólares. Um país inserido no contexto de uma organização regional, que é a ASEAN, que é a quinta economia do mundo e com a qual o Brasil tem uma relação econômica e comercial muito forte. Nós temos o nosso intercâmbio comercial com o Vietnã, chega a ser maior que o intercâmbio comercial com países vizinhos aqui nossos. Mas ainda há muita coisa por fazer e essa é a nossa disposição. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer comentou a visita do vice-primeiro-ministro do Vietnã. Segundo Temer, no encontro, Van Dinh Hoon disse que seu país vai importar mais soja e milho do Brasil e pediu maior abertura para a venda de pescados. O Vietnã quer, ainda, receber cooperação na área de produção e comercialização de etanol. O Vietnã quer, ainda, a ver com o Brasil.